E a nossa equipe de reportagens chegou até o bairro de São José, aqui no município de Caponema, na noite desta terça-feira, para verificar uma situação lamentável, onde uma mulher foi encontrada morta dentro de sua própria residência. Por aqui já se encontra a polícia militar para realizar os procedimentos necessários, isolamento do local, para posteriormente iniciar as investigações. E também já está aguardando a perícia. Segundo relatos de populares no local, a vítima possuía problemas de saúde e já estava bem debilitada. Ela contava com os cuidados da irmã mais velha. Ainda segundo informações, a mulher encontrada morta estaria sofrendo de maus tratos. A polícia informou a nossa equipe que a causa da morte foi natural.